Foi dada a largada! Cariacica começa a discutir o seu novo PDM. O Plano Diretor Municipal vai planejar a vida da cidade nos próximos 50 anos. A iniciativa da Câmara de Vereadores tem um valor que merece destaque. Toda a sociedade vai participar dos debates. Nada virá de cima para baixo. Todos os segmentos serão ouvidos. Este é um momento histórico na vida da cidade. O lançamento do novo PDM aconteceu nesta terça-feira, dia 22 de outubro. Guarde bem essa data. Ela será lembrada no futuro como o dia em que Cariacica nasceu como cidade inteligente. Com esta ação histórica, a Câmara de Vereadores rompe um atraso tecnológico de mais de 20 anos. A gente tem que parar de resolver os problemas somente imediatos. Então, assim, esse modelo que a Câmara de Cariacica inova nesta manhã, trazendo o modelo da cidade sustentável, é o modelo que vem de encontro com a nossa ação do governo. Vem ao encontro da nossa ação. Por quê? Porque nós temos percebido, quando chegamos no governo do Estado do Espírito Santo, que nós estamos 20 anos, no mínimo, de atraso tecnológico. Eu entendo como um momento ímpar na cidade. Nunca se ouve, ocorreu aqui em Cariacica um debate tão amplo, tão importante, e que vai colocar Cariacica, sem dúvida nenhuma, como locomotiva do Estado do Espírito Santo. Tudo tem ciclo e nós estamos vivendo o início de um novo ciclo. Então, essa discussão é inteiramente pertinente, relevante, e nós precisamos de aprofundar e levar ela para toda a cidade. Bom, primeiro, Cariacica está muito preparada para fazer o plano diretor municipal e da maneira correta. Eu fiquei muito feliz de que a Câmara de Vereadores tenha me convidado para falar sobre cidades inteligentes, sobre cidades criativas, sobre cidades sustentáveis e, principalmente, uma cidade humana, que é aquela que atende os desejos das pessoas. O que temos que discutir agora é como que queremos Cariacica daqui a 50 anos. Por isso que o PDM é uma peça importante para que a sociedade toda participe dessa discussão. O PDM é um instrumento de organização da cidade. É um documento onde podemos vender muito bem a cidade, não só para o Estado, mas também para o Brasil.